E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma gameplay do canal Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E bora aqui galera, fazer mais uma parte de Final Fantasy 7 Crisis Core, beleza? Estamos aqui na mansão da Shinra e vamos ver cara, o que que vai rolar aqui nessa parte. Mas eu quero dar uma olhada melhor por aqui que eu não vi direito. É só bichinho mesmo, né? Só para ver se eu não perdi nada. Não. Vamos subir. Chegou um e-mailzinho aqui, trabalhando para o Sephiroth. Esse é o Luxier, né? A gente tem o Luxier e o outro, né? Que são... E o Kunsel, que são dois soldiers aí que ficam mandando mensagem para a gente, né? Beleza? Aqui para o segundo andar da mansão. Eu acho que o Sephiroth fica para o outro lado, né? Vamos ver o que que a gente encontra por aqui, né? Também dá uma olhada. Câmera mais complicada. Opa! Trancado, trancado. Os dois estão trancados. Aqui não tem nada. Do lado de cá. Tem o cofre. Tem um papel no chão aqui. Primeiro dígito, você encontra... Entendi muito bem não, mas tudo bem. Mas de fato dá para abrir, né? Agora... ... ... ... ... ... ... ... A gente pode ir por eliminação? Tô achando que não, hein? Ah, assim é um pouco difícil de saber, eu preciso encontrar alguma pista, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Vamos lá. Tem uma maçã ali, ó. Tem outra ali. Mas pista de algum número, alguma coisa não tem, né? Tá. Deixa eu entrar aqui de novo, vai, depois de ter examinado o... O cofre, de repente, né? Aí a gente encontra alguma coisa por aqui. Acho que tá trancada as duas, né? Vou contar quantos bichinhos tem ali. Será? Vamos lá. Tem... Tem dois ali. Três. Quatro. Sumiu os bichinhos. Cinco. Ah, um, dois, três, quatro, cinco. E pra cá tem seis, sete. Tá. Vamos lá. Vamos ver se não tem nenhum mais alto aqui, né? Não. Eu tinha contado esse aqui que apareceu aqui. Acho que não. Então são oito. Vamos contar de novo. Um. Tem dois ali, né? Vai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com os dois daqui, né? Pronto, tá. Nove bichinho. Deixa eu ver se a gente acha alguma pichinha aqui. uma pista aqui e quatro cadeira não sei se isso é uma pista mas pode ser E aí tá quatro cadeira nove bichinho e agora vamos ver aqui se você se você considerar esse daqui do chão né que é uma maçã também nós temos uma duas três maçãs certo certo não é o outro lado deixa eu ver as dicas de novo e aí e aí e aí e aí o é o como e fez será que são os bichinhos e só são nove esse táxi não sei o que lá imagino que seja maçã e aí são três as cadeiras são quatro né e e aí eu só não sei certinho primeiro dígito mas o segundo dígito seria nove e aí aqui seria três e aqui quatro né agora o primeiro dígito um a ou e ou eu não vim direito ou tá faltando em alguma coisa Deixa eu ir para o lado de lá para ver, né? Receber mais um e-mail aqui, eu guardo ativo. Antes de eu ir para aí, deixa eu ir aqui. Era para me ver o que aqui, cara? Não ficou claro para mim, não. Tem uns livros. E olhando no chão e volta assim, não tem nada, né? Tem um livro aberto. Vai. Deixa eu ir, cara. Vou ir mais um pouquinho para frente aqui para ver o que a gente encontra. Aqui é onde tem a passagem secreta ali, né? É, cara. Deu ruim aqui. A gente não pegou nada. A única coisa que pode indicar que a gente tem alguma coisa são essas fechaduras aqui, mas... É, realmente, é só três maçãs mesmo. Isso, se contar essa, né? Não contando essa, são duas, né? Vamos lá, cara. Vamos descobrir esse cofre aqui. Vamos ver o que a gente tem que ver com 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 a Tchau. 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 São três aqui mesmo. Três maçãs. Quarto livro. Dois. Vamos ver. Aqui só tem um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Oito bichos. Tava pôno nove. É oito. Oito. Tem uma. A não ser que aquela não conte. Um. 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 Quatro, oito, já até esqueci, três, quatro, né? Tá, aí foi só pra ver de novo mesmo. Demorou tanto que... Eu vou tentar uma coisa aqui, galera, que eu ainda não fiz nada, beleza? Eu vou dar uma reiniciada e abrir ele de primeira pra ver se o prêmio é diferente, beleza? Rapidão. Só que eu vou ter que olhar as salas de novo, né? Porque parece que muda de jogo pra jogo. Aqui manteve dois bichinhos ali, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou contar com calma pra não errar, né? Tem um aqui, espondido. Dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Com aquele de lá de trás, oito, né? É isso aí. Oito bichinhos. Quatro cadeiras. Vamos ver se é isso mesmo. É. Quatro cadeiras. Manteve também, né? E vai chegar aos e-mails de novo, né? Porque eu reiniciei. Chegou mais um. Beleza. Beleza. Aqui, galera, a dica é você contar os livros fora da estante, beleza? Aqui no nosso caso é que são quatro, ó. Beleza? Quatro livros ali, mais oito bichinhos. Quatro cadeiras. E... Parece que são três maçãs mesmo, né? É. Aqui você conta as maçãs e a lata, beleza? Cada jogo é uma cena diferente, então. Opa. É. Mesma coisa. Aí é quatro. Oito. Três. Quatro. É a mesma coisa, pelo visto, né? É. Mesma coisa. Pelo menos eu tirei a dúvida, né? Beleza. Vamos dar a seguir-me agora. Conseguimos abrir aí. Tem dois negócios trancados ali, mas aí eu não sei se vai pegar a chave depois ou não. Por enquanto a gente segue, né? Pra cá, no caso. Pra cá, no caso. Calculou de que tá aqui. Beleza. O Sephiroth tá aqui na passagem escondido. Nossa. Ó, tensão aqui embaixo. Grandão, cheio de coisa pra ver. Tem monstro aqui, né? Tem monstro aqui, né? Ah, vai ter que pegar outra luta aqui, não. Deu outra, né? Mais um. Tem um baúzinho aqui. Mais uma luta. Tá dando só isso aí. Pegamos um soma aqui. Parou de vir. Eu vou voltar e dar uma olhada, né? Porque eu não sei depois... Se a gente vai conseguir voltar aqui, né? Então não custa nada a gente dar uma... Uma olhada, né? Não vai por aqui, não. Pra cá. Aqui dentro. Não. Não. Deve ser pra abrir os negócios onde fica o Vincent lá, né? Não lembro se ele aparece nesse jogo aqui, sinceramente. Ó. Vamos saber agora, né? Tá. Agora eu tenho que vir pra onde eu tenho que descer aqui, né? Ah, tá. Tem um caminho aqui. Ativando o modo combat. Pegou a luta. É, deu quatro chaves de... De coisa lá e não tá dando mais. Aqui tem três na entrada. Ativando o modo combat. Ah, não vai usar a barreira nada, não. Ativando o modo combat. O seu firote, ele tá na biblioteca. Qual saber qual que é a biblioteca aqui, cara? Ativando o modo combat. Ah, nois, hein? Tá. Ah, é. Não vai usar a barra nada, não vai usar a barra nada, não vai usar a barra. É, não vai usar a barra nada. Ah, é. Dá um giro aí, roleto. Ah, dá. Ah, essa daqui não dá pra ir. Daqui também não. Daqui também não, nem essa. Essa aqui dá. Mais bichinho. Beleza. Tá. Das quatro que tinha usamos duas, né? Agora a gente tem que ir lá pra outra ponta. A biblioteca deve ser pra lá, né? Deu mais. É. A porta ali é até diferente, né? Vê se ele dá mais um. Deu mais um, ó. Agora precisava ver se vai dar pra abrir os outros ou se tá dando essa chave aí só por... Né? Vou entrar aqui pra ver. Aqui tem mais um baú e mais um monte de coisa aqui. Alismã. Ops. Aqui é o Vicente. Tem alguém dormindo aqui? Talvez. Só que ele deixou ele aí, né? Tá bom. Aqui só tem o... Os bichinhos mesmo. Ah, mas o que que eu faço com esse monte de chave sobrando aqui? Será que eu consigo abrir os outros lá? Eu vou lá pra saber, né, cara? Ah, tem mais um. Pelo menos fica nesse ciclo aí, né? Vai dando sempre mais... Chave desses negócios aqui. É, mas eu não consigo usar mais. Acho que tá programado pra eles ficarem dando chave. Só que a gente não usa mais, né? É, de certa... Com certeza era o Vicente ali, né? Mas só que o... O Zack meio que deixou ele dormir. Não quis acordar, Ed, não. A gente deu mais um. É, mas a gente fica com quatro mesmo, né? Vou olhar de novo, só pra... Desencargo, pra dizer que eu não olhei, né? É, cara. É isso mesmo. Só ir embora. Vamos pra cá. Mais uma luta aqui com o bichinho. Resultado. Vamos seguir aqui pra biblioteca. Tá aí, ó. Sefirot tá agora... Depois que ele descobriu que ele é um... Um experimento, né? E que Genova foi escavado há... Dois mil anos atrás. Ele tá aí pesquisando aí. Professor Guest. É o nome de quem deu vida a Genova? Acho que é isso. Tá, tá. Não tá dando a data. Genova verificado... Foi verificado como ociente. E aí... Acho que é a hora que a gente chega, né? Genova Projeto foi aprovado. Maco Reator 1 foi autorizado pra uso. E ele tá aí, ó. O nome da minha mãe é Genova. Genova Projeto. Isso é uma coincidência. Professor Guest. Você poderia me dizer porque que você morreu? Mais ou menos isso que ele falou ali. Tem que ficar sozinho. Beleza. A gente não pode fazer muita coisa nesse caso, né? Só respeitar. Ó. Elixir. Ops. Desde aqueles dias, Zephiroth ficou dentro da mansão na China E lendo um monte de coisa, pesquisando Vendo e revendo documentos Após documentos, virou um homem possessivo E ele lê todos os livros lá, praticamente No sétimo dia, é o dia que ele fica louco Tá pegando fogo em tudo aqui O Cloud tá aqui caindo no chão, falando Zephiroth A gente não consegue ir mais pra canto nenhum aqui Ele tá aí ó Aí tem aquela cena clássica né Ele aí, a cara dele mudou totalmente, como vocês podem ver né Tá aí com o espadão dele e tal E a gente tem que seguir Não tem mais nada pra gente vir por aqui não Não, tem que seguir ele Então vamos nessa O que aconteceu com vocês Zephiroth? Botou fogo em tudo e ficou loucão A gente já saiu lá no reator né Claro que tem luta antes Faz um abriguinho aqui Vamos ver né Tá Tá Vai dar o ataquezinho aí Você pode fazer isso Zephiroth É, eu estou em fogo agora Oh, sim Resultado completo Ativar em combate Ativar em combate Lá no reator Deixa eu nem andar direito já dá minuto Vamos Vai divulgar logo os dois Mensagem Ah, estou indo Falou ali Perguntando onde é que a gente tá Que Zephiroth Botou fogo em tudo E a Tifa e o pai dela Tá tentando impedir ele E é isso aí Onde é que a gente tá pra ajudar Tamo indo cara, tamo indo Já vimos esse Boa Os baú nós já pegamos É só seguir pra cá mesmo né Ativar em combate Ativar em combate Pegou uma luta antes Vai dar um giro ali Não vai que a gente pega um leve Pegou leve nenhum É, a gente tá num nível até alto Agora tá um pouco difícil de Vim nível Ativar em combate Pegou mais uma luta ainda A gente tá num nível Como a gente tá num nível Deu 7,77 Ali mas não contou pra nível né É Fazer o que né Ah, não, hein? Vambora! Ativar o modo combativo. Muito brabo. Pronto. Resultado. Ativar o modo combativo. Resultado. Vou gravar aqui, né, cara? Custa nada. Ativar o modo combativo. Pegou uma luta, por exemplo. Modular em fase. Já vem isso aqui. Tá vindo uns números altos na roleta, vai. Lembra o que é bom? Tipo, aquelas missões que a gente tá, elas ficarem um pouco mais fáceis, a gente tem que chegar lá pra 50, né? Tudo hard, very hard agora. Tipo, até dá pra fazer e tal, né? Mas... Vamos entrar aí no reator, porque aqui o bicho tá pegado. Tipo, tá assustada, né? Odeia você, odeia a gente, odeia a Xim, odeia os fodidos, odeia todo mundo. Beleza, ativo. Aí deu aquelas emoções no DMW. Mãe. Mãe. Vamos voltar ao planeta juntos. Eu... Eu tive uma epifane. Tá aí, a gente nova. Para a terra prometida. Mãe. Sephiroth! Por que você matou as pessoas? Por que você matou Tifa? Respira-me, Sephiroth! Mãe. Eles estão aqui de novo. Você deveria ter governado esse planeta. Você era mais forte. E mais inteligente. Mas então eles vieram. Esses Dullardos inferiores. Eles vieram e tiraram esse planeta de você. Mas não seja triste, mãe. Estou com você agora. Não é Assim seja penas. Nada? Sephiroth, have you completely lost your mind? Sephiroth, I trusted you! E a gente carla embaixando o reator ali. E a gente carla embaixando o reator ali. E ele caiu aí de boa. O bicho ficou mal agora, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Traitor Já vimos aqui também Eu estou tentando, estou tentando! Ae! 44! Aí eu cinco de novo, ó! Concentre! Eu estou sentindo! Ah, bateu no meio! Completo resolvido! Não! Você não é... Você não é o Sephiroth que eu tinha antes! Eu sou o escolhido! Eu tenho sido escolhido para governar esse planeta! É, galera! Já que criaram ele superior, ele resolveu ser superior mesmo! Agora ele quer mudar as regras do planeta e tudo! O que é? E aí 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 Deixa eu cair lá da game over é isso E aí 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 E manter aqui para frente né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu E aí E aí E aí Ele tá muito brabo. Tá vendo? Cortou uns cabelinhos ali. Galera, isso tudo aqui que a gente tá vendo... A gente não vê lá no clássico, né? Mas basicamente o spoiler do clássico é esse aqui, ó. Beleza? O que tem aqui? Olha lá, ó. Essa parte aqui a gente já vê lá, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí é o Claude né, que deve ter acertado ele E aí, ele vem aí, Manquitolano Como é que você tem que ter acertado? Claude, termina o Sephiroth, termina o Sephiroth E aí, o Zack fala para ele finalizar né, não deixar ele fugir Ele tá fugindo ali com a Genova né Só que o Claude não conseguiu né Ela levou uma espadada aí Como vocês puderam ver né O Claude aparentemente também é né, modificado Porque ele demonstrou aí uma super força e tal Claude E aí, você fez isso E aí, termina assim com todo mundo caído aí, todo mundo arregaçado E aí, chegam os caras da caixinha aí, mais precisamente o rojo né, que chega E aí, tá levando E aí, tá a foto né E aí, é isso galera Basicamente o que a gente descobre lá no clássico durante o jogo todo É isso aí Você tarnou o nome do soldado Angeil Espera E aí O que é isso? Eu também quero eles E aqui quebrou-se tudo, né? O Zeke caiu aí O Rojo tinha pegado eles pra... Quem sabe, sei lá, mexer com eles de novo, né? Mas aí o Zeke acorda Ela tava usando o Lifestream neles, né? Mas o Cloud fica bem ruizão aí por um período, né? Não consegue falar nada Pegamos uma chave aqui com o doutor Como ainda não tem nenhum save aqui, cara Eu vou... Tem que chegar num save aqui pra poder... Terminar, né? Deixa eu receber um e-mail aqui E aí, repórter A gente tá na... Pra xinra mansão, né? A mansão da xinra 10.000 Gil Dá uma olhada melhor aqui pra ver se não tem nada, né? É... Não tem nada Só os 10.000 mesmo Beleza E aí a gente vai carregar o Cloud, né? E aí, galera A gente já tá perto do fim do jogo, né? Bem perto Espera aqui um minutinho Que eu vou limpar o caminho Basicamente foi isso que ele disse Isso não tem save, cara Só essa parte aqui já tá bem grande Eu vou parar aqui, galera Sem save mesmo Porque senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? Vou parar aqui, ó Junto do Cloud aqui E aí a próxima parte a gente já começa aqui, beleza? Porque senão vai ficar muito grandão aqui E eu preciso achar um save também pra continuar as missões Mas é isso Espero que vocês tenham gostado aí De mais uma parte aqui Se gostaram, deixa o joinha aí pra ajudar, beleza? Ajuda demais a gente aí Então não esqueça de deixar o like aí É novo, é nova Chegou por aqui por esse vídeo aqui Já tem bastante aí da série de Final Fantasy VII Então seja muito bem-vindo Bem-vinda Se inscreve aí no canal Também não esqueçam pra dar essa força pra nós, beleza? Deixem aí comentários o que vocês estão achando Agora a gente tá perto do fim, assim, né? Da história principal A gente vai ver se eu consigo terminar as missões aqui Pra ficar completinho, né? Mas enfim A gente tá bem perto agora A parte que ele vai aqui com o Cloud É a parte final Então A gente tá chegando aí Então deixa em comentários aí O que vocês estão achando Se quiserem deixar sugestões de gameplay também Fiquem à vontade aí, beleza? É só comentar Quando der a gente traz Se puderem, galera Que ajuda demais também a gente Compartilhar o vídeo aí com um amigo Com uma amiga Galera que você conhece aí Que curte Final Fantasy E qualquer outro tipo de jogo A gente joga de tudo por aqui Então se você puder aí Compartilhar o vídeo também Ajuda demais a gente E não esqueçam de ativar o sininho, beleza? Ativa o sininho aí Marquem todas Pra receber as notificações de gameplay aqui do canal É isso, galera Grande abraço aí pra todo mundo Até a próxima Valeu!